Desejo um feliz Natal e um feliz ano novo a todos os maranhenses, que o 2021 possa ser um ano de muita paz, de muita saúde, que a gente possa superar todas as dificuldades que nós tivemos no ano de 2020, mas que 2021 venha recheado de esperança nos corações. Com a ajuda de Deus e com o trabalho nosso da Assembleia, nós vamos dedicar sempre para o fortalecimento do nosso Estado e que esse 2021 seja um ano de muito sucesso e de muita prosperidade a todos os maranhenses.